Bem vindos! Agora vamos para a quarta parte do tutorial de criação de blog no Blogspot. Eu vou mostrar agora como colocar um vídeo, como inserir um vídeo do YouTube. Então, o procedimento para criar uma postagem nós já sabemos, nós clicamos no botão nova postagem. Muito bem! E agora eu vou colocar o título. Toda postagem tem que ter um título. Ainda estamos usando o modo escrever. E agora nós temos interesse em usar a ferramenta inserir um vídeo. Então eu vou clicar aqui e eu posso fazer o upload de um arquivo que está no meu computador, clicando no fazer upload ou arrastando e soltando o vídeo dentro desta caixa. Também posso procurar um vídeo do YouTube. Então eu já selecionei um anteriormente aqui. Não sei se ele vai encontrar desta forma. Encontrou? Então eu clico no vídeo, seleciono e o vídeo está lá. Então eu salvo e publico. E o vídeo vai aparecer, a nova postagem contendo o vídeo vai aparecer no blog. O que eu devo fazer caso eu queira inserir um vídeo que foi salvo do meu celular ou que foi salvo no meu computador? Na hora de postar, eu devo informar que eu quero fazer upload, arrastar e soltar. E simplesmente isso. É mais seguro e é mais prático fazer postagem a partir de serviços como o YouTube. Uma coisa que eu não falei antes e eu vou falar agora. Vamos supor que eu tenha me arrependido, tenha me enganado quanto ao conteúdo da postagem. Então eu posso editar. Eu posiciono o mouse abaixo do título da postagem e peço para editar. E aí posso fazer edição. Quando estiver satisfeito, eu atualizo. Isso encerra este quarto tutorial. Obrigado pela atenção de todos.